Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que é boas sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paul Fuchs. Tudo certo, Júlio. Tudo beleza, cara? Hoje tivemos mais um episódio com o Tavi Costa, que já foi nosso convidado no passado. Falamos bastante do estado da economia global com enfoque nos Estados Unidos, e não é à toa o motor do crescimento econômico global está muito ligado à economia americana. A gente falou também de inflação. O Tavi fala sobre uma possível década inflacionária que a gente vai ter e as razões disso. Explica bem detalhes. Temos também a discussão de tese de investimentos, dado que esse é o cenário que ele postula, quais são os investimentos que fariam sentido numa época muito inflacionária. E, obviamente, no final a gente falou de ouro, que o Tavi gosta bastante de ouro, e de bitcoin também, porque eu sou chato e sempre pergunto de bitcoin. Então, era isso. Um baita episódio. Exatamente. O Tavi é sócio... Tavi Costa é sócio e gestor de portfólio da Crescat Capital e está na empresa desde 2013. Ele é responsável pelo desenvolvimento dos modelos macro da Crescat como parte do processo de investimento temático. Sua pesquisa foi destaque em publicações financeiras como Bloomberg, The Wall Street Journal, Reuters, Yahoo Finance, Real Vision, entre outras. Tavi é natural de São Paulo, Brasil, e é fluente em português, espanhol e inglês. Antes de ingressar na Crescat, trabalhou com a subscrição de produtos financeiros e negócios internacionais na Brass Service, uma grande empresa de logística no Brasil. Tavi formou-se com laureas pela Lindenwood University, em St. Louis, em administração de empresas, com ênfase em finanças. O Tavi jogou tênis na primeira divisão da NCAA pela Liberty University. A gente falou sobre o histórico esportivo do Tavi lá no outro episódio. É isso aí. E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade do Tapa, e ela descomplica a sua vida com o nosso amigo Estado Brasileiro. Então, são 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, e vocês podem procurar eles no contato arroba DBI Contabilidade ou no Instagram arroba DBI Contabilidade para pedir dicas, tirar dúvidas e consultar eles para ver, enfim, o quanto eles sabem, porque eles sabem bastante, nos atendem há muito tempo, e eles têm uma promoção para quem é ouvinte do Tapa, que são quatro meses de isenção de honorários e mais abertura gratuita da sua empresa. Exatamente. Os caras tiram dúvida mesmo, é só, depois que tu contrata eles, tu manda uma duvidazinha qualquer lá, eles vão lá e respondem. Os caras são top. Você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet em português? É só entrar. Eu acho que é do mundo, né? Mas eu não quero ser do mundo, vou dizer em português. Entre e faça parte da comunidade do Tapa da Mãe Visível. A nossa comunidade fica lá no Discord, um aplicativo bacana, onde divide as conversas por temas lá. A gente fez uma reorganização agora nas nossas salas, então ficou muito mais fácil de lidar dentre os temas tantos que a gente passa conversando durante a semana. E para quem gosta, quem está ouvindo esse episódio e gosta muito de economia, tem vários canais sobre economia. Tem canal de economia, de mercado financeiro, de política, política externa. Vários temas que você pode mergulhar e dividir seu conhecimento com a gente também, porque não somos eu e o Fux que tocamos lá, somos todos da comunidade que estamos tocando. Para fazer parte, é só entrar em tapadamãevisível.com.br barra comunidade. Vai ter o link lá para fazer a sua contribuição mensal e você recebe o convite diretamente no seu e-mail. Mais alguma coisa, Fux? É isso e notas do episódio, todas as indicações, os perfis dos convidados, tudo isso está no nosso site, tapadamãevisível.com.br. É só acessar lá e clicar nos links da Amazon nossos que a gente ganha um rebatezinho caso vocês façam compras por eles. Então tá, vamos lá. Bora falar com o Tavi. Bora. Então, Tavi Costa, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso podcast. Cara, valeu por aceitar o nosso convite para conversar sobre esse tema que todo mundo gosta de falar. A grande parte do nosso público gosta de falar e entender o que está acontecendo na economia mundial. Então vamos dar uma entendida nesse cenário. Estamos gravando no dia 14 de março porque tem acontecido muitas coisas do dia para a noite. Então quebrou um banco em questão de 48 horas, dias atrás. Então, só para dar esse aviso, entre a gravação e a divulgação desse episódio, tem esse tempinho aí. Pode ser que algumas coisas não estejam tão casadas, mas vamos ir no overview. Tavi, valeu. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Gostaria que eu já compartilhasse um pouco das opiniões sobre a situação atual. Cara, se tu quiser falar, porque da última vez que a gente falou, tu estava... A gente estava... Foi lá em 2022. Não faz muito tempo. Foi em 2022. E daí a gente estava com um cenário um pouco diferente no mundo. O que aconteceu... Já tinha começado a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia já tinha começado. Mas essa coisa que aconteceu agora, principalmente em 2023, que foi bancos grandes quebrarem, é uma coisa nova. Então, é um cenário novo. Tem outras coisas relevantes que tu acha que ocorreram nesse último um ano de cenário? Olha, eu acho que, primeiro, que as forças inflacionárias se fortaleceram num aspecto, eu diria, que a desaceleração do índice aqui de inflação, sem dúvida, acho que está um pouco mascarando um pouco do problema, porque as forças seculares, na minha opinião, continuaram a se fortalecer. Tiveram várias, né? Parênteses, o que é a força secular? Desculpa, só para quem não conhece. Sim, as forças seculares, nesse caso, seriam problemas que... Não diriam necessariamente problemas, mas algumas variáveis macroeconômicas que devem ficar entre... na próxima década, ou seja, a longo prazo, que devem continuar dando suporte a esse problema inflacionário. Essas seriam os salários, né? O aumento dos salários, que foi algo que, um ano atrás, não parecia ser... Acho que havia uma questão se era algo cíclico ou secular. Eu acho que cada vez mais está se firmando e confirmando ser algo mais de longo prazo. O segundo problema, eu acho que naquele período também era algo que muitas pessoas pensavam que fosse apenas causado pela pandemia, que era o problema de oferta de muitos materiais. E a gente viu a oferta voltar em algumas partes do mercado, em termos de materiais em geral, mas ainda o mercado de commodities, em termos, de novo, de oferta, parece extremamente restrito. E isso tem a ver muito com esse problema crônico de gastos, de investimentos em geral, que a gente viu falta de investimentos dentro dessas indústrias de recursos naturais. Isso continua se fortalecendo ainda como um importante driver para as forças seculares e inflacionárias. O terceiro seria os gastos do governo, porque havia naquela época, há um ano atrás, muitas ideias de que o delta, a mudança da quantidade do gasto do governo, do gasto fiscal aqui nos Estados Unidos, em países desenvolvidos, na verdade voltaria a níveis mais normais, e a gente não viu essa volta. Se você ajustar isso para a inflação em si, em períodos dos anos 70, dos anos 60, o que a gente está vendo atualmente, a gente nunca viu em outra década, em termos de gastos fiscais, a não ser que seja antes de períodos inflacionários, como foi durante a Segunda Guerra Mundial. E isso tem a ver com a agenda, que continua se estendendo cada vez mais. tem o problema da desigualdade social aqui nos Estados Unidos, junto com essa Revolução Verde, que está acontecendo ao mesmo tempo, e esse outro problema, que vai ser o último, a última força secular, que seria a desglobalização, que eu acho que um ano atrás intensificou, obviamente, com o que aconteceu entre a Rússia e a Ucrânia, separando e criando alguns conflitos, principalmente entre partes do mundo, como alguns países envolvidos, versus outros países, como China, Rússia, entre outros. Então, o que a gente está vendo no momento é essa tendência cada vez maior em países envolvidos a voltarem a desenvolver as suas plantas manufaturadas, e é importante voltar em períodos como o começo do ano 2000, que foi o que aconteceu com a China, na verdade. A China desenvolveu a sua planta manufaturada naquela época e criou uma demanda imensa para ativos estrangíveis, que na maioria deles seriam sendo commodities. Então, essas são forças seculares, as quatro, então, seria os salários, a parte de commodities e oferta, a parte de gastos fiscais e a desglobalização. Esses quatro pilares inflacionários continuam se fortalecendo, acho que há um ano atrás ainda haviam questões se isso era algo cíclico. Então, isso vai ter um efeito no mercado como um todo que vai ser extremamente importante, que é o caso de que quando você tem forças inflacionárias de longo prazo, você acaba causando um outro problema, que é o custo do capital. É uma coisa que a gente não vê há décadas em países desenvolvidos e é um custo do capital sendo mais elevado historicamente. E isso seria você, comparando com outras décadas, você vê a média desse custo do capital. Se a gente tiver uma década nos próximos 10 anos com esse custo sendo mais alto, principalmente do que os últimos 30 anos, que foram períodos que a gente viu uma queda secular de custo de capital, seria o custo de dívida, principalmente, isso tem um efeito em como você desconta ativos financeiros. Então, tudo no mercado financeiro, principalmente no cenário macroeconômico, acontece com efeitos dominós. Tudo isso acontece dessa maneira. Então, você vê primeiro a situação, vou dar um exemplo, teve o problema da China e Estados Unidos em 2015 e 2006, foi o início de um problema mais intensificando, marcando o início de um período de desglobalização. Depois disso, a gente teve o problema da pandemia, que alguns acham que está relacionado ao problema entre China e Estados Unidos, outros dizem que foi algo natural, não vou entrar nesse assunto, mas houve a pandemia. Após a pandemia, causou naturalmente uma falta de oferta de commodities, essa falta de oferta aumentou o custo do padrão de vida aqui em países desenvolvidos. Quando isso aconteceu, naturalmente, você teve também uma pressão dentro dos trabalhadores para ganhar mais dinheiro. Então, isso daí, o próximo dominó foi junto, o governo foi também forçado a fornecer capital a essas pessoas. Então, a gente teve um gasto muito alto do governo. E, junto com isso, finalmente, para você financiar esse gasto do governo, a gente viu também um aumento de Tesouro Nacional americano. Então, a oferta do Tesouro americano aumentou, eles tiveram que lançar esses ativos para conseguir financiar esse gasto, porque o governo americano, de uma certa maneira, está quebrado, ou seja, ele tem mais gastos do que ganhos, ele tem um déficit fiscal há um tempo. Então, junto com isso, esse aumento de oferta de Tesouro Nacional americano, ele acabou causando com que a taxa de juros fosse pressionada a subir. Então, a gente viu o aumento da taxa de juros e, daí, causa o próximo efeito dominó, que seria essa transição de empresas de crescimento, que a gente viu nos últimos 10 anos, grandes alocações dentro desse mercado, entrando dentro de empresas de valor, que seria, de forma simples a explicar, apenas um foco maior dentro de lucros, da parte de lucratividade e margens de empresas em geral, que é algo que a gente não via há muito tempo, a gente viu um foco em crescimento ao invés de lucratividade. Então, isso, junto com isso, a gente teve um outro problema que foi o próximo dominó, que foi a mudança desses portfólios muito populares, que se chama 60-40, que são os portfólios onde pessoas alocam grande parte do capital delas em renda fixa, junto com também o mercado acionário, e esses portfólios, dado a performance que a gente viu principalmente em 2022, tiveram uma grande queda, então, eles estão agora em cheque, como se estivessem procurando outras alternativas para criar, construir uma nova forma de você navegar esse mercado financeiro. Então, a grande pergunta para um investidor atualmente, se a gente vai continuar tendo um custo de capital mais alto, seria o próximo dominó a cair. Então, tem dois dominós que eu acho que vão cair. Um deles vai ser a maneira que os investidores analisam empresas, então, seria no caso, se a gente olhar os múltiplos atuais, principalmente no preço por lucro ciclicamente ajustado, que é o que o Robert Schiller fez essa pesquisa que chama Cape Ratio, atualmente a gente está no múltiplo de 29, ou seja, as empresas que é um dos mais altos que a gente viu na história, ou seja, as empresas estão muito caras aqui nos Estados Unidos, ainda, logo após essa queda que a gente viu, as empresas continuam muito caras, e se a gente compara com outros períodos da história, onde custo de capital historicamente era elevado por uma década, então, a gente viu que esse Cape Ratio, ele chegou a cair a praticamente menos de 10, então, se a gente vê isso, um cenário semelhante, o que a gente deve ver seria um reajuste de múltiplos imenso, que a gente não viu ainda, e esse reajuste provavelmente vai causar também um reajuste de preço que ainda deve acontecer, então, tem mais pressão ainda para ativos financeiros que estão caros a caírem, agora, o segundo efeito dominó que deve cair, junto com isso tudo, é que, dado essa pressão dentro de, principalmente de gestores em procurar formas diferentes de alocar capital no momento, e também a gente está tendo esse problema de desglobalização causando uma certa demanda em ativos que são neutros, ou seja, neutros, no caso, atualmente, bancos centrais têm uma grande alocação dentro do seu balanço de ativos em tesouros de diferentes países desenvolvidos, esses são, na verdade, as formas de maior credibilidade de sistemas monetários, são aqueles que possuem grandes alocações em tesouros de alta qualidade dentro de países desenvolvidos, sendo o americano talvez de maior qualidade atualmente, a gente está vendo uma transição disso para ativos neutros, ou seja, o ouro talvez deve se tornar cada vez mais uma alternativa para essas grandes instituições, e se esse dominó cair, a gente tem que pensar, hoje, atualmente, os bancos centrais têm próximo de 20% das suas reservas internacionais em ouro, se a gente vê uma volta nos anos 70, que isso era próximo de 70%, praticamente, na verdade, 72% foi o pico, se a gente voltar a 40, 50%, a gente pode ver um influxo de capital de próximo de 4 a 5 trilhões de dólares dentro desse mercado, que vai ser uma mudança muito grande no mercado de recursos naturais, então, desculpa pela resposta longa, mas essa é o que está na minha cabeça. Não, maravilha, isso deu a pauta agora para a gente discutir todos os episódios, isso aqui tudo tu falou, bem legal, anotei várias coisas, Júlio, pode começar, depois eu vou. É pensamento ordenado, assim, então tu abriu vários tópicos, dá para a gente ir um por um agora. Começando lá, o primeiro grande tópico que tu abriu em 4, que é a inflação, você falou esse termo inflação secular, que ela vai se tornar secular agora, porém, se a gente for abrir um site de economia mainstream, eles estão dizendo que a inflação está caindo, a inflação está caindo, então está no ritmo de queda, o que que tu diz como a inflação se manter alta? Ela não está caindo? Ela está desacelerando, agora, e isso vem acontecendo por algumas razões, a maioria delas tem a ver com a queda recente no mercado de commodities, que a gente teve nos últimos 12 meses, em diferentes partes do mercado, e quem entende o mercado entende que existem períodos de consolidação no mercado, e o que está acontecendo dentro das indústrias de recursos naturais é exatamente isso, a gente teve uma forte apreciação de preço de muitas commodities nos últimos dois anos, se você olhar o mercado de petroleiras, por exemplo, foram os últimos dois anos, foram os melhores anos que a gente viu nos últimos 30 anos, então, a gente nunca viu dois anos seguidos dessa maneira, a não ser que você volte para os anos 70, por exemplo, a gente viu vários períodos dessa maneira, em qual o preço de petróleo e de gás natural, na verdade, continuaram se fortalecendo por quatro, cinco anos seguidos, então, é normal você ver um período de consolidação que a gente está sofrendo no momento, mas, quando você analisa o mercado em si, o que realmente tende a criar o ciclo de recursos naturais é, sem dúvida, o gasto de capital, e o gasto de capital dentro de, principalmente das maiores produtores, ele está indo para o lado errado, ou seja, ele continua em níveis extremamente baixos historicamente, especialmente se você olhar ajustado ao PIB, que eu acho que é um dos melhores ajustes que deveríamos fazer, porque 10 milhões de dólares gastos hoje em um projeto não são tão eficientes como seriam gastos 10 anos atrás, o custo de material, mão de obra é muito maior, então, essas são, isso está causando um problema, e a gente está vendo também, por causa dessa situação de, dessa transição de crescimento para valor, as empresas dentro desse mercado, para atrair capital institucional, elas estão, na verdade, pagando mais dividendos e recomprando suas ações do que elas gastam nos seus projetos e procurando formas diferentes de aumentar sua produção, e isso é uma tendência que mostra que a gente não está vendo esse gasto exuberante dentro dessa parte da indústria, então, muito provavelmente, esse não é o pico do mercado de commodities, então, isso está fortalecendo uma tendência de longo prazo, enquanto todo mundo está prestando atenção no que aconteceu 12 meses atrás, na verdade, o que aconteceu, eu deveria dizer que eu acho que foi, por mais que muitas pessoas discordem com isso, eu acho que aconteceu com o excesso de pessimismo relacionado ao que aconteceu com a invasão da Rússia na Ucrânia, eu acho que continua sendo algo muito negativo para o mundo como um todo, mas acho que foi um pouco de excesso de prêmio precificado no mercado naquele período que causou um pouco de uma certa, essa queda que a gente viu, principalmente por causa de posicionamento no mercado que estava um pouco em excesso dentro do mercado de commodities, então, agora a gente está voltando a ver esse período de consolidação e se você olhar a parte de principalmente salários, principalmente as notícias que a gente vem vendo, por mais que a gente continua vendo que a parte de desemprego talvez comece a mostrar problemas, a gente tem praticamente dois trabalhos disponíveis para cada pessoa desempregada hoje nos Estados Unidos, então, isso vai levar um, que é uma das maiores proporções que a gente viu durante a história, então, isso vai demorar um tempo ainda para se arrumar e provavelmente isso vai continuar dando suporte ao aumento de salários e o aumento de salário é extremamente inelástico, não há uma coisa elástica ou seja, cíclica, é algo que normalmente não muda muito, se você olhar a linha, o aumento de salários historicamente, você não vê o altos e baixos que você vê como, por exemplo, com a lucratividade corporativa, os lucros corporativos, eles têm sim um ciclo de alta e de baixa, mas a parte de salários, na verdade, ela é bem estável, então, isso continua se fortalecendo e a parte desglobalização não mudou nada, então, o que a gente está vendo, na verdade, recentemente, é cada vez mais confirmação de que empresas estão procurando formas diferentes de diminuir essa dependência com o mercado chinês de diferentes grandes empresas fazendo isso, até mesmo ações do governo evitando empresas a continuarem tendo essa dependência que a gente viu nas últimas décadas e isso vai ter provavelmente muitos impactos na economia global, que seriam essa volta dessa parte industrial entre países desenvolvidos que deve causar uma grande demanda de commodities também, então, tudo isso está se fortalecendo com o tempo, a gente tem que analisar o mercado longo prazo e mais curto prazo, isso aí é o que está acontecendo no longo, longo prazo. Deixa eu entender aqui que parte do ciclo econômico que você enxerga que a gente está, especialmente falando dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, a gente teve o comecinho de uma queda no mercado, principalmente em partes especulativas e agora se você olha o ciclo de ganhos corporativos, ela ainda está próximo de um pico e as margens estão começando a contrair já, então, dentro da parte de ganhos corporativos, a gente está bem próximo de um pico ainda, e se você analisar a maioria das estimativas, principalmente no Wall Street, nos analistas, é que a gente vai ver outros 20% a 30% de aumento em ganhos nos próximos três anos, logo do tipo, então, se você olhar esse aumento nominal de ganhos nos últimos 70 anos, a gente está num canal praticamente, ou seja, ele bate nessa ponta do canal em cima em termos de pico, depois a gente tem uma contração de 30%, 40% em ganhos, aí você tem uma volta de novo do ciclo econômico, onde o ciclo de negócios volta a se estabelecer em forma de crescimento, então a gente não vê isso há muito tempo, essa contração na parte de ganhos, eu acho que o que deve acontecer, na verdade, é que se você olhar historicamente também os gastos principalmente operacionais com relação às vendas, a receita de muitas das empresas, essa proporção está numa baixa histórica, isso devido aos salários estarem baixos comparado com outros períodos na história, então se a gente começar a ver uma pressão de isso continuar e realmente se tornar secular, como eu acho que vai, isso vai causar com que as margens sejam reduzidas, então se você olhar as margens que a gente tinha nos anos 70, por exemplo, eram margens muito menores do que a gente tem no momento atual, então isso está em linha também com o fato de que o consumo, o consumidor em geral, ele está tendo problemas de várias formas, primeiro que o salário dele não está crescendo tão rápido quanto o gasto que ele tem, esse é o número um, e outro é que a gente já viu por exemplo há um ano ou dois anos atrás haviam grandes quantidades de savings, ou seja, as pessoas as pessoas tinham uma poupança muito alta naquele período há um ano, um ano e meio atrás e hoje já não é o mesmo os mesmos patamares, por sinal é completamente oposto, então isso vai começar a ter um impacto em demanda desses consumidores que deve também causar essa contração nos ganhos, então se a gente tiver ganhos começarem a contrair como eu acho que deve acontecer e junto com o custo de capitais apenas continuando nesse patamar que está atualmente muito provavelmente a gente deve ter um problema de ganhos corporativos e isso deve refletir no preço de ações também, então está tudo conectado de uma certa maneira e então respondendo sua pergunta eu acho que a gente está próximo de um pico na parte de ganhos corporativos e deve ter um impacto em ganhos em preços de empresas no futuro mas o pior então está por vir eu diria é a gente está desenvolvendo a situação o pior está por vir com respeito a eu não quero pintar um quadro extremamente pessimista mas sim eu acho que tem muito mais as consequências negativas desse cenário atual devem continuar se desenvolvendo e devem piorar de uma certa forma e eu acho que na verdade não é necessariamente que isso vai ser uma grande depressão ou algo do tipo pode acontecer você tem que analisar o mercado de formas de probabilidades então existe a probabilidade que isso aconteça mas eu acho que a probabilidade é maior que a gente tem algo que se estenda por um tempo maior ou seja que esses problemas essas pressões inflacionárias que devem causar uma compressão de margens corporativas eu acho que muitas pessoas no mercado estão achando que estão analisando isso de forma cíclica e por isso que eu estou dizendo que os múltiplos análise de múltiplos isso volta na verdade uma análise que a gente fez recentemente se você analisar o mercado como um todo aqui nos Estados Unidos por décadas eu acho que é uma forma muito interessante de analisar nós tivemos cinco décadas com retornos negativos reais essas cinco décadas elas ocorreram em duas categorias categorias inflacionárias foram 1910 1970 e em outros períodos em 1940 e também tivemos outra categoria que foram em períodos que a parte especulativa estava em excesso ou seja as valorações de ativos financeiros estava excessiva então esse foi nos anos 30 e também nos anos 2000 a gente teve o problema da bolha de tecnologia e também no final a bolha do estouro da bolha de imóveis aqui nos Estados Unidos e globalmente então atualmente se você analisar o cenário atual a gente tem esses dois problemas a gente tem a grande essa possibilidade de estar entrando num período de uma década inflacionária número um a gente já está dois anos dentro três anos dentro dessa década no qual a média de inflação de índice de inflação e custo de capital é realmente comparável a outros períodos até maior que outros períodos que a gente viu na história que foram períodos inflacionários esse é o número um mas número dois seria que se você analisar o custo ou diria a valoração de empresas atualmente ela continua excessiva então será que a gente vai ter um retorno negativo ainda maior que a gente viu nessas outras cinco décadas aí é algo para especular mas assim realmente positivo vai ser muito difícil e é algo que eu diria que os participantes do mercado atualmente principalmente as pessoas mais jovens não estão acostumadas em países envolvidos principalmente então vai ter muito reajuste de como a gente analisa o mercado financeiro nos próximos anos e vai criar muitas oportunidades também mas assim os heróis do mercado que a gente teve nas últimas duas décadas provavelmente não serão esses os heróis dos próximos dez anos uma pausa para um rápido anúncio está em dúvida de onde investir o seu dinheiro conheça a propósito capital empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas a propósito a propósito capital é escritório de investimento parceiro do BTG pactual maior banco de investimento da América Latina eu fiz eu fiz uma breve entrevista com um dos fundadores então caso você queira saber mais acesse tapadamanhovisivel.com.br barra propósito a propósito capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser voltamos ao episódio eu pergunto porque nesse cenário todo que você está comentando você não falaste muito sobre a política do FED você falou sobre o que você espera que aconteça e tal setores mas onde a gente está hoje é recentemente aconteceu a crise do Silicon Valley Bank que é basicamente quebrou da noite para o dia e tivemos enfim um problema no mercado bancário americano o que aparentemente foi um pouco pelo menos resultado do problema do mercado de títulos públicos americanos eu gostaria que tu explicasse isso para a nossa audiência para depois eu avançar eu queria ver como é que tu enxerga esse problema do FED das ações do FED em meio a todos esses outros problemas porque aparentemente a gente está arrumando para uma mais tarde inflação não sei se tu concorda uma inflação mais elevada por todos os elementos que tu comentou e ao mesmo tempo o FED tentando reduzir a oferta monetária espremido por crise bancária ou seja que ele tem que injetar capital de novo então essa confluência de fatores está deixando pelo menos para mim é muito difícil enxergar para onde é que a gente está indo eu queria primeiro que tu explicasse para nós qual é a tua percepção sobre o que está acontecendo em relação ao FED e os bancos dos Estados Unidos olha o FED está em uma situação muito complicada talvez uma das mais complicadas que a gente já viu pelo fato de que realmente primeiro que para os participantes do mercado tem que entender que entrando num período inflacionário de longo prazo não significa que você não terá desaceleração do índice do IPCA aqui dos Estados Unidos ou seja isso naturalmente vai acontecer nos anos 1970 a gente chama isso de três ondas a gente teve tivemos três ondas naquele período cada uma o pico foi maior do que a 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 aqui nos Estados Unidos, primeiro que o sentimento atual, dado o fato de que a última grande recessão que a gente teve foi causada por um problema bancário, a gente chama isso de lutar, guerrear a última guerra. Então, isso é uma coisa muito natural do mercado, a gente achar que o que aconteceu na última recessão provavelmente vai se desenvolver dessa vez, mais uma vez. Eu acho muito difícil de que isso, na verdade, seja o problema sistêmico que foi em 2008. Então, eu tenho uma opinião diferente de muitas pessoas. Eu acho que a mídia está realmente tomando conta dessas notícias atualmente como deveria e como eu esperaria, mas eu acho que é um pouco de excesso de pessimismo dentro dessa parte. Eu acho que os bancos maiores estão mais saudáveis. Se você analisar de diferentes formas, principalmente os grandes bancos americanos continuam saudáveis. Agora, principalmente na parte de balanços, e por causa da parte regulatória que a gente viu após os problemas de 2008, agora, isso não significa que os bancos regionais e menores talvez estejam principalmente em problemas. Então, obviamente, a gente teve um banco aí que mostrou problemas. Agora, isso, na minha opinião, junto com a situação do mercado de renda fixa, que são impactos que a gente está vendo ainda, a gente não tem um problema com o mercado de renda fixa há muito tempo. Então, o fato de que muitos analistas não, na verdade, consideraram essa queda de valor desses ativos dentro do balanço desses bancos, e apenas considerar isso no momento atual, isso mostra como, principalmente, os participantes de mercado já simplesmente não estão acostumados com esse período que a gente provavelmente está entrando, que é um período que muitas pessoas estão analisando como se fosse um período de alto crescimento e baixo custo de capital, que muito provavelmente vai ser o oposto disso, vai ser baixíssimo crescimento, se não negativo, junto com um custo de capital mais elevado. Então, esses são os grandes problemas. Agora, para extrapolar dentro dessa ideia, se você analisar o próprio balanço de ativos do FED, que diz ter próximo de 8 trilhões de dólares, eles não têm esse valor também. Se você olhar a parte contável desses ativos em si, eles sofreram uma queda de próximo de 1,5 trilhões de dólares. Então, isso é uma liquidez que o mercado acha que o FED tem e que não tem. Ou seja, lógico que o FED tem essa capacidade de imprimir dinheiro e comprar mais ativos se quiser, mas isso significa outro impacto no mercado que a gente pode considerar que seria o excesso de liquidez dentro de um período inflacionário. Agora, a grande notícia dessa situação toda foram duas coisas. Número um, que as taxas de juros elevadas a níveis atuais, um grande problema disso é que, assim, uma coisa é você levar as taxas de juros de 0% a 4%, outra coisa é quando você chega nesse 4% a 6% nível, nesse nível que estamos atualmente, é quando você começa a ver algumas das empresas que têm problemas mais sistêmicos começando a apresentar esse tipo de problema. Agora, isso já está começando a acontecer. A gente viu principalmente o mercado de criptomoedas dentro daquela FTX, agora a gente está vendo com alguns bancos. isso deve continuar acontecendo e o número de falências de empresas continua muito baixo, mas está começando a aumentar. A parte de, até mesmo de pessoas não conseguindo pagar as suas contas, a gente não está, esses níveis estão muito baixos ainda com relação ao que a gente viu historicamente, mas está começando a aumentar também. Então, se a taxa de juros apenas continuar no nível atual, ela não precisa continuar crescendo. Isso deve, na minha opinião, continuar tendo mais problemas no mercado. Agora, as narrativas tendem a ser extrapoladas com o tempo e a primeira narrativa que a gente está vendo agora é que por causa desses problemas que a gente teve atualmente com os bancos, isso deve causar com que o FED comece a cortar a taxa de juros. Eu não acho que o FED vai começar a cortar a taxa de juros, eu acho que o FED vai simplesmente pausar os seus aumentos de taxa de juros e apenas ficando no patamar atual, a não ser que a gente tenha mais uma sequência de fatos que pode acontecer aí nos próximos meses para mudar essa situação. Então, agora, com a situação atual que a gente tem, o FED deve continuar com a taxa de juros nos patamares atuais, deve continuar causando problema. Com certeza, a gente está vendo uma situação de falta de liquidez em algumas partes do mercado que é praticamente natural isso acontecer por causa do custo capital estando nos níveis que está atualmente. Então, são essas, eu diria que agora o resgate financeiro que a gente viu do governo, que por sinal deve ter acontecido principalmente pela pressão de empresas dentro do setor de tecnologia que tem uma influência muito grande no governo, obviamente, principalmente esses fundos de venture capital entre outros. A gente viu as big techs também que tem uma grande, grande influência no governo. É o que esses formuladores de políticas monetárias e fiscais foram praticamente forçados a agir dessa maneira. Então, isso é, sem dúvida, a grande notícia porque é o mercado, a causa do mercado, na verdade, está apreciando aí recentemente. mas eu tenho uma grande convicção de que esses problemas devem continuar alimentando o mercado de uma forma muito negativa nos próximos meses e eu não acho que isso vai ser, na verdade, algo positivo. Acho que vai ser, a gente vai ver uma precificação, na verdade, que deve refletir em alta pressão desse mercado acionário com respeito a uma queda ainda maior. Então, isso tem sido o meu pensamento com respeito a essa situação atual que a gente está vendo com os bancos. Essa foi, aparentemente, a primeira, mantendo a taxa de juros do jeito que está, foi a primeira quebra, significativa, que provavelmente possa ocorrer outras. Mas o salvamento deste banco foi uma forma fácil de argumentar pelo que eu estava lendo da composição do ativo dele, porque ele tinha no ativo dele títulos de alta qualidade, que eram títulos do governo americano. Ele só estava exposto a títulos de longo prazo que sofreram mais com a alta dos juros. Ele ficou ilíquido mais por causa disso. Então, salvar um banco que possui um ativo com alta qualidade é, entre aspas, fácil, porque você tem uma contrapartida, você tem algo para colocar em garantia numa operação que vale bastante, que são esses títulos do governo dos Estados Unidos. Porém, se começar a dar os próximos a sinalizar terem ativos ruins, terem ativos de operações de crédito padrão para empresas insolventes, por exemplo, daí a coisa começa a apertar para o lado do Fed, porque ele vai ter que dar um jeito de mexer, de tomar uma decisão difícil, que é salvar alguém que tem ativo ruim, ou ele baixa a taxa de juros para tentar salvar o geral pela baixa da taxa de juros. O que você acha pode acontecer? Porque isso vai acontecer, alguém que vai quebrar com título ruim vai acontecer isso dentro dos próximos meses, provavelmente. Eu acho assim, tem o risco de outros bancos regionais terem problemas, mas mais uma vez, eu não acho que vai ser tão sistêmico como outras pessoas estão achando que pode ser. Agora, o maior risco do mercado, na minha opinião, eu diria que deveria ter uma relevância ainda maior, tem sido em outras partes que tem a ver um pouco com essa situação. vamos pensar no private equity, por exemplo, que a gente está tendo praticamente, eu não diria que é uma fraude ou algo assim, mas é praticamente isso, porque você está, muitos dos ativos que esses fundos continuam precificando dentro dos seus portfólios, quando você faz uma análise do preço que a gente, a queda que a gente tem, principalmente dentro do setor de tecnologia, eu duvido que as valorações dos negócios que eles têm participações, não sofreu uma desvalorização muito maior do que está sendo atualmente contável dentro dos balanços dessas empresas. Então, na minha opinião, isso é um problema talvez ainda maior, até mesmo na parte de real estate comercial aqui nos Estados Unidos, entre outros. Então, isso aí, na verdade, eu acho que é um risco ainda muito maior para o mercado do que a parte dos bancos da indústria financeira aqui dentro dos Estados Unidos, da indústria bancária aqui dentro dos Estados Unidos. Outro problema que eu acho que é muito grande tem sido dentro da parte de renda variável corporativa americana e continua a níveis extremamente especulativos. Isso você analisa apenas pelo spread, a diferença entre os juros que você consegue nesses títulos corporativos com relação ao título de tesouro americano e essa spread, essa diferença, ela continua a níveis historicamente baixos, principalmente dado o cenário atual. Então, eu acho que isso sim tem muito mais a ter talvez problemas nos próximos meses. Outro problema que eu acho que é muito grande, que eu acho que outras pessoas não estão prestando atenção por causa do que está nas notícias do mercado atualmente, também tem a ver com as mega caps. Então, as grandes empresas financeiras aqui, ou, diria, as grandes empresas, principalmente de tecnologia aqui do mercado americano, a gente chama, tem algo que a gente chama de high duration, que é a duração dessas empresas em termos de, principalmente pelo fato de que muitas empresas provavelmente estarão em negócios nos próximos 10, 20 anos, os analistas acabam extrapolando os ganhos de fluxo de caixa que devem ocorrer nas próximas décadas. Então, quando eles fazem essas estimativas e depois adicionam junto com isso juros para ser descontado, para daí ter um valor presente dentro dessas empresas e esses cálculos, na minha opinião, continuam extremos, ou seja, a gente deve ver ainda uma grande mudança de múltiplos dentro das empresas de mega cap que a gente não viu ainda, a Apple, a Microsoft, a Amazon, a gente já viu bastante, a Netflix, a gente viu bastante, o próprio Facebook, a gente viu bastante, o Amera, mas ainda tem muito a acontecer dentro desse mercado, a NVIDIA, então o Mega Caps, na minha opinião, continua sendo uma parte do mercado que se a gente tiver realmente dentro de uma década inflacionária com esses efeitos dominós que eu estou explicando dentro do custo de capital estando elevado, muito provavelmente a precificação desses ativos, títulos corporativos, private equity e Mega Caps, eles têm que sofrer um reajuste muito significativo, então para mim esse é o maior risco no mercado atualmente. A gente tem aqui entre nós três, Tavi, tem um investidor em empresas americanas que chama Júlio Santos ali, temos dois provavelmente que o Tavi deve investir também, deve comprar também, com certeza, mas Júlio tu está ficando preocupado vai vender tuas ações ou não? Não, ainda não, ainda não, eu tenho duas das Mega Caps, eu tenho Microsoft e Google, tem essas duas, acompanha o balanço trimestralmente ali naquele sofrimento e o último balanço das duas especificamente, a receita estagnou praticamente, elas ainda não tiveram queda de receita, mas a receita estagnou, custo subindo e margem caindo consequentemente, tanto é que dias antes da última divulgação de balanço que a temporada de balanço foi agora fevereiro de 2023, a última temporada de balanço, dias antes elas divulgaram grandes demissões, para justificar que estavam fazendo algo por aquele balanço que ia ser divulgado no dia seguinte, então assim, a minha esperança está na demissão. Está que nem o Fed, então, tomara que tenha um desemprego gostoso, mas olha só, eu pergunto porque tu falou de dívida corporativa, a gente já conversou aqui em outros episódios sobre dolarização de patrimônio, de tirar o dinheiro do Brasil, botar onde? Botar nos Estados Unidos ou usar os Estados Unidos para espalhar e botar em outros mercados, mas essas dívidas, por exemplo, corporativas americanas, elas são pós-fixadas ou elas são pré-fixadas? Vale a pena comprar hoje, por exemplo, um título da dívida do Google ou não? Olha, as duas, na verdade, obviamente, a variável sem dúvida vai ter um risco maior, mas não é algo que eu acho que me parece interessante, nenhuma dos títulos corporativos atualmente estão em níveis atraentes, é mais atraente você investir no título do governo em si com risco livre, no caso, não é realmente o caso, mas eu diria que você tem uma probabilidade maior de acertar do que... Agora, outro mercado que é interessante na parte dos títulos corporativos que talvez esteja um pouco mais interessante seria dentro do mercado de produtores de commodities, você pode comprar títulos de empresas dentro dessas indústrias que tem um balanço mais interessante, realmente na parte de margem estão melhorando historicamente. Elas estão com o spread um pouco maior, né? O spread é mais interessante também, algumas das empresas, principalmente as petroleiras, se você analisar as petroleiras, o que é muito interessante também, é que praticamente o mercado está precificando que muitas dessas empresas vão à falência nos próximos cinco anos, algumas sete anos, então por isso que você vê os múltiplos de fluxo de caixa livre próximo de quatro, três vezes em algumas dessas empresas. Então, no qual eu discordo... Quanto está o do Google? Quanto está o do Google? O múltiplo, você sabe? Alguém sabe? De cabeça, não sei, mas eu posso... Minha dúvida é se está muito mais do que o caso das petroleiras. É isso? Ah, não, sem dúvida. Sem dúvida. Olha, se você olhar a Microsoft, o market cap da Microsoft hoje, ela é de 1.8 trilhões de dólares, certo? 1.8. Se você olhar o setor de energia do S&P 500 hoje, ele tem 23 empresas e agregado o valor de mercado é 1.6 trilhões. Ou seja, a Microsoft sozinha tem um valor de mercado maior do que todas as 23 empresas juntas. Aí você vai falar, ah, mas a Microsoft faz mais dinheiro. a ExxonMobil sozinha hoje gera a mesma quantidade de fluxo de caixa livre do que a Microsoft, que é próximo de 60 bilhões de dólares. Então, assim, você pode extrapolar e dizer, mas essas empresas provavelmente não vão continuar fazendo esse fluxo de caixa a longo prazo como a Microsoft. quem diria? Ou quem tem essa resposta com tanta certeza? Eu acho que o preço do petróleo provavelmente está muito barato no momento atual. Está quanto para ficar registrado? Diria que, vamos supor, entre 75 a 85. Exato, o que está hoje. E se tiver a 130, 150, 2, 3 anos? E se tiver a 200 dólares o barril em 2 a 3 anos? Atualmente, se você olhar a curva de futuro do preço do petróleo, na verdade, ela espera uma queda do preço. Ou seja, você olha o valor atual versus o valor de 2 a 3 anos de agora, a gente está vendo um valor de próximo a 70 dólares o barril. Então, eu discordo com isso completamente, porque se a gente está nesse período como eu expliquei, que vai provavelmente criar uma demanda de ativos diferentes do mercado acionário e de títulos corporativos e renda fixa em geral, muito provavelmente o mercado de commodities vai continuar ganhando uma relevância. Então, dentro também de um cenário que pode causar outros problemas de desglobalização ainda maiores, que devem causar o preço do petróleo subir, sabendo que a oferta continua muito restrita dentro desse mercado. por sinal, se você olhar as plataformas aqui nos Estados Unidos, o número de plataformas ativas do mercado de petroleiras daqui nos Estados Unidos está começando a contrair novamente. Então, o que causou ou que também teve um impacto muito negativo no preço do petróleo nos últimos meses foi também a venda das reservas de petróleo do governo americano. Então, a gente não está mais vendo isso também. Então, eu diria que o upside aqui do preço do petróleo é muito interessante. Só para responder, Fux, o ratio aqui do Google está 20 e da Microsoft está 28. Muito bem. Eu estava a pergunta porque me parece que o mercado de commodities ele é forward looking. Tu vai comprar ele esperando justamente um aumento desse ciclo de commodities para o futuro. Tu está apostando que vai haver mais demanda futura por commodities. Então, tu está tentando comprar eles na baixa que eles estariam hoje. É isso? Com certeza. A minha opinião foi essa há um tempo. Eu já venho planejando o portfólio para alocar capital nisso há um tempo. a parte de petroleiras é uma parte do portfólio que funcionou muito bem. Agora, existem outras partes do mercado, principalmente de mineração, que a gente não viu ainda desenvolver da forma que pode se desenvolver. Então, as oportunidades dentro dessa parte dessas indústrias principalmente são, na minha opinião, imensas. Então, tem muita simetria ainda. Legal, mas a gente não está indo para uma recessão nos Estados Unidos e logo provavelmente uma recessão global onde esses preços cairiam mais ainda? Essa é uma pergunta muito importante, porque é uma pergunta que, na verdade, a análise concluída principalmente nas últimas décadas sobre a correlação de preço de commodities cíclicas e o mercado como um todo, ela é uma análise que, na verdade, é de curtíssimo prazo entre muitas pessoas, que, na verdade, o que a gente está vendo foi em 2008 a gente teve o preço das commodities seguirem o preço do mercado financeiro como um todo dado o que aconteceu com a economia. Agora, é importante ressaltar que naquele período a gente também teve um aumento de gastos de capital naquele período dentro dos produtores de commodities a níveis históricos, que é algo que a gente não vê hoje. E se você analisar períodos como principalmente os anos 70, havia sim uma divergência entre esses mercados de recursos naturais que continuaram subindo, continuaram apreciando, junto com o mercado em queda. Por isso que você viu essa proporção de commodities com relação ao mercado acionário americano subir de forma significativa naquele período. Então, a minha opinião é que existe uma grande probabilidade que a gente tenha algo parecido. Afinal, foram essa forma sustentável de preços de commodities continuando elevadas que causou a parte de estagflação daquele período. Então, é muito provável que isso seja o caso novamente. É muito difícil você ver uma queda muito brusca no mercado de commodities com ofertas tão restritas. É isso que é a grande ideia aqui é que o downside não é tão o risco de uma queda não é tão grande como o risco do preço dessas commodities continuarem a subir. Então, você como um gestor ou qualquer outra pessoa como um gestor ou investidor, você tem que extrapolar mais uma vez essa tese e pensar, poxa, se esse é o caso, então, muitas empresas atualmente estão extremamente baratas com relação ao mercado acionário. Então, essa é a parte principal. Uma pausa para um rápido anúncio. Gosta de pagar conta de luz? Não, né? Então, aproveite enquanto o Estado não aumenta a cobrança de impostos sobre o setor e instale painéis solares na sua residência ou empresa. Com o produto elaborado pela Sunning Energia Solar, o investimento uma vez financiado é pago com a própria economia que ele gera. A Sunning Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como L'Occitane, BRF objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para seus clientes. Saiba mais em tapadamainvisível.com.br barra solar. Voltamos ao nosso episódio. Dentro daquelas pressões, aqueles quatro pilares da inflação, você citou sobre o aumento de salários que ainda tem muitas vagas abertas lá, quando a gente conversou um ano atrás a gente falou sobre isso e as vagas ainda seguem abertas aqui nos Estados Unidos ditando esse ritmo de sendo essa base da inflação. Porém, teve uma resposta que você deu que os reajustes salariais estão menores do que os reajustes dos preços. Me conheço se eu entendi errado. Então, no longo prazo, essa pressão começa a reduzir. A pressão salarial sobre a inflação começa a reduzir se os reajustes, se o aumento salarial não andar em linha com o aumento da inflação, correto? Correto. Eu acho que a situação que seria o problema no caso é que a gente tem também um problema de desigualdade social. E as empresas, se você olhar o crescimento de lucro corporativo desde 2008 com relação ao crescimento de salários no momento, a gente viu praticamente o dobro de crescimento de lucros corporativos com relação ao aumento de salários. Se você olhar 1970, por exemplo, você viu exatamente o oposto. Os salários cresceram quase o dobro do que os lucros corporativos. E é importante ressaltar que naquele período os salários, na verdade, com relação aos lucros era um patamar mais alto do que é atualmente. por mais que a gente possa ter alguns períodos, assim como a situação inflacionária deve desacelerar em alguns períodos, você não vai ver esse problema na verdade ir para o outro lado, ou seja, você vê uma contração de aumento de salários, provavelmente não deve acontecer. Isso mais pelo fato de que a gente está tendo essa situação de desigualdade social, que deve forçar, na verdade, que as empresas em si sofram um problema, ou seja, as empresas que tenham que diminuir as suas margens e não para o outro lado, ou seja, não os trabalhadores que tenham que sofrer com salários menores. Então, isso é uma tendência importante a notar, por mais que a situação nominal, os salários nominais, o crescimento de salário nominal provavelmente está em um crescimento secular, mas em termos reais, ou seja, ajustado à inflação, você ainda pode ter uma queda nessa situação, que causa também uma queda em consumo. Então, as empresas, os ganhos, elas sofrem por dois lados, elas sofrem pela baixa de consumo e também o aumento de salário em si. então, isso para mim é o maior risco que tem, os ganhos corporativos que continuam levados em pico, enquanto ainda se você ver analistas estimando aumentos de dígitos duplos nos próximos anos, que eu acho que é uma coisa que não deve acontecer. Aqui, correndo o risco de ser simplista, Fux, voltando para aquele site que a gente sempre indica, né? What the fuck happened in 7-1? Esse é o gráfico mais triste de todos, esse que tu acabou de citar, foi o gráfico que me pescou para entrar nesse site, foi que a partir de 71, assim, dá para ver direitinho a inflexão, eu estou botando o risco de ser simplista aqui, tá? Do meu lado, mas que os salários se descolaram completamente dos lucros, né? Como que o sistema inflacionário, tu gera desigualdade, está bem explícito naquele gráfico ali, né? No momento que o sistema inflacionário soltou a corda, soltou as rédeas, tu botou dinheiro no bolso de quem era muito rico e tu fez com que tenha, quem tenha pouco dinheiro ou só tenha mão de obra para conseguir renda, tu não consegui mais ter valor, tu consegue capturar valor dessa pessoa, o governo consegue pegar o valor dessa pessoa. E o mais triste ainda que segue a partir disso é que as pessoas não conseguem perceber o quanto esse sistema é nefasto, porque a solução aqui, pelo menos a conclusão que eu chego, inclusive, que é o que eu olho os meus investimentos aqui, a solução é em cima do salário, os caras não conseguem, as grandes empresas não vão conseguir resolver a bronca que elas têm aqui de uma outra forma, porque tem o problema do ratio, que o Tavi falou. A taxa. A taxa, é a relação entre o que a empresa vale versus o lucro dela, que ali que eu falei como exemplo, o Google está em 20 vezes, ou seja, ela vale 20 vezes o lucro. Se a gente pegar as soluções que o Google tem para corrigir esse ratio, ela só tem a solução do lucro, porque o preço ela não consegue controlar, o lucro dela não vai crescer. Então, onde ela vai tirar esse lucro dela? Pode crescer. Pode crescer o lucro, mas a tendência do cenário dos próximos anos curto prazo, pelo menos a tendência dos últimos trimestres, dos últimos três trimestres, foi a receita estagnando por um determinado patamar. Claro que ela pode ter novos produtos, tudo mais, crescer a receita, mas a solução que ela dá para o seu investidor no curto prazo é no salário. Ela é intensiva de mão de obra também, ela tem bastante custo de mão de obra, então é a solução no salário, é a solução naquele que não tem grande poder na outra ponta para negociar. O cara de esquerda deveria ser contra o Banco Central e não nós aqui, nós também, mas ele deveria estar junto com a gente. Impressionante como é um sistema de desigualdade. Se você olhar o crescimento de ganhos corporativos em termos reais, mais uma vez, fazendo aquela análise por década, que eu acho que é importante a gente olhar isso, o que você vai encontrar é que nos anos de 2010, aquela década de 2010, a gente viu o maior crescimento real corporativo da história, né? E atualmente a gente está na trajetória para ser a segunda maior década de crescimento corporativo da história. Nesses três primeiros anos já está com essa tendência. Exatamente. Agora, vamos analisar os outros, os outros anos que a gente teve crescimentos altos. Um deles foi em 1900, que foi um período revolucionário em termos de avanços tecnológicos, que daí foi um período que foi logo antes de uma queda significativa em lucros corporativos que a gente viu nos anos de 1910, ou seja, e o outro período foi em 1990, que foi também um período tecnológico na parte de internet, entre outros, e nos anos 2000 a gente também viu uma recessão de ganhos durante aquela década. Então, os outros dois anos que a gente teve uma década muito fortalecida em termos de ganhos corporativos, na verdade, elas precederam uma queda muito forte nas décadas seguintes. Então, outra forma de você analisar isso também é em períodos inflacionários. Em períodos inflacionários, a gente viu um aumento de próximo de 13% dentro desses, em média, durante a década toda, do começo ao fim, a gente viu um crescimento de próximo de 13% nos ganhos. Corporativos. Corporativos. A gente já viu em três anos praticamente o que a gente viu na média de ganhos em períodos inflacionários. Então, assim, e é importante ressaltar que o que causa muitas vezes a queda, uma década de recessão em ganhos corporativos, bom, pelo menos durante períodos da história, não só o crescimento excessivo na década passada, mas também a valoração excessiva no início daquela década. Então, que é algo que a gente tem atualmente. Então, assim, eu acho que, mais uma vez, investidores, eles estão acostumados com anos que a gente passou de alto crescimento e baixo custo de capital e eu acho que isso vai ter que ser refletido nos próximos dez anos e acho que vai ser um reajuste muito alto aí do mercado como todo. Mas, esses últimos anos todos de custo de capital lá embaixo se deram por causa da política monetária. Concorda? Concordo. Tá. Não, 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 peraí. Acho que não. Não é só isso. A gente teve um período em que haviam forças inflacionárias seculares que estavam em declínio. Isso é importante ressaltar. A parte de globalização nesses períodos dos últimos 20 a 30 anos foi o que praticamente causou com que a pressão de taxa de juros houvesse mas para baixo não para cima. Agora outro fato foi também essa parte salarial. A gente não teve nenhuma pressão salarial. A gente viu o aumento na verdade ser um dos mais baixos da história. O gasto fiscal não foi tão alto como a gente viu em outros períodos como na guerra de na segunda guerra mundial ou até mesmo na primeira guerra mundial. Não chegou nem próximo àquilo. E também algo que a gente não viu nas últimas décadas foi havia um excesso de commodities também. A gente tinha a gente passou nos anos 90 por exemplo nos anos 2000 o excesso de principalmente o aumento de gasto de capital dentro dessas indústrias foi absurdo. Então não se compara com o momento atual. Então desculpa Perfeito é justamente eu queria ver o teu diagnóstico para a gente identificar o seguinte realmente teve a globalização e agora tu está falando que está havendo a desglobalização em algum nível enfim tem incentivos para isso tanto isso como o aumento tanto essa desglobalização isso na prática é o que? São os estados intervindo para diminuir o acesso que a gente comentou antes das empresas a justamente colocar a produção no exterior na China e em outros países através de geopolítica tu tem a questão da restrição da oferta de commodities por uma ação política também para favorecer investimentos em energia verde e coisas do tipo ou seja é uma ação política que custa dinheiro para o estado agir de certa maneira a restringir não mas a de ofertar energia verde sim tu tem a questão do gasto fiscal esses outros períodos claro guerra é uma exceção mas eu não sei qual era a taxa de cobrança de impostos no mundo nos anos 20 nos anos 10 e nos anos 30 mas certamente era muito abaixo do que hoje o estado de bem-estar social gasta então ao meu ver a minha dúvida é o seguinte a gente tem várias intervenções do estado que estão custando para os estados bastante capital e a maneira pela qual eles financiaram esses gastos nos últimos anos foram foi através do endividamento público concorda que eles conseguiram financiar esse aumento de endividamento público financiou déficit em conta corrente por parte dos estados unidos da europa vários países eles gastaram mais que arrecadar isso está certo eu estou tentando entender seu ponto porque eu não cheguei nele eu queria só ver se a gente concorda nas premissas tu concorda por exemplo que houve um aumento de endividamento por parte da europa e dos estados unidos das últimas décadas isso aí porque eles estão gastando mais que arrecado basicamente isso minha dúvida é o seguinte tudo isso está todos esses elementos estão aumentando a pressão sobre o orçamento público ao mesmo tempo o fed está aumentando a taxa de juros para tentar segurar a inflação e proteger o mandato deles de baixa inflação não está se preparando uma tempestade perfeita onde o fed vai ter que apesar da inflação ressurgir provavelmente nos próximos anos eles terem que enfiar de novo liquidez no sistema para baixar a taxa de juros e poder financiar esse estado gastador americano bom você está fazendo meu está praticamente jogando uma bola para eu cortar aqui para o mercado de ouro e para o mercado de commodities porque o fed está encurralado é o que você está querendo dizer sem dúvida o fed está encurralado essa é a primeira vez também que a gente vê o nível de endividamento junto com com o nível de valoração de empresas nesse nível atual e junto também com o problema inflacionário então se você olha por exemplo o aperto monetário atual do fed ele está realmente de uma forma restrita ou restringindo de formas diferentes as condições monetárias para os ativos financeiros de forma extrema mas não mas praticamente o oposto com relação às forças inflacionárias principalmente se elas forem seculares como eu acredito ou seja as condições monetárias não estão excessivas para as forças inflacionárias continuarem se desenvolvendo principalmente se elas forem seculares então isso é um ponto extremamente importante note que se você analisar até mesmo o próprio indicador do fed de de inflação que eles calculam eles têm um índice que é do Fed de Atlanta que calcula praticamente o índice inflacionário atual diria presente então chama-se PCE Now e se você olhar esse índice ele está numa tendência de alta nos últimos meses por mais que esteja acontecendo esses problemas bancários por mais que esteja acontecendo outros problemas no próprio mercado então você continua vendo a força inflacionária se desenvolver de formas diferentes dentro do setor de serviços até mesmo na parte de algumas commodities começando a subir novamente então isso tudo são partes importantes então o que está acontecendo é que o governo em si só tem uma forma de uma escapatória escapatória é deixar com que o problema inflacionário continue se desenvolvendo nos próximos anos e se isso acontecer de alguma forma é por isso que eu não vejo nenhuma outra década que tenha uma trajetória tão clara nada é claro nada é óbvio nada é certeza mas eu nunca vi uma situação tão clara e tão aberta para o mercado de commodities como no momento atual é por isso que eu fiz uma mudança para o nosso fundo tão drástica de focar completamente usar praticamente todo o nosso capital e tempo na parte de ativos comprados do portfólio dentro desse mercado de recursos naturais porque eu acho que tem não só a gente vai ver uma essa essa situação financeira favorável para esse mercado como também a gente está vendo essa situação de capital que deve causar um influxo essa pauta de capital dentro desse mercado por muito tempo causou muitas ineficiências dentro dessas indústrias principalmente na parte de preços com relação a fundamentos então a gente tem até hoje uma existe uma eu diria que uma escassez de pessoas que sabem realmente que entendem esse mercado de um alto nível agora mais importante que isso não é só a parte do capital é também a parte do mercado de trabalho ou seja se você olhar não sei se eu comentei isso no último episódio mas se você olhar as tendências que também são seculares de interesse em geossciência e geologia entre outros o que você vai encontrar é que a gente também está numa queda secular de pessoas se formando dentro desses estudos então o que está acontecendo na verdade é uma falta de pessoas que sabem até mesmo analisar esses ativos financeiros então existem pouquíssimos geólogos com conhecimento vasto para conseguir navegar esse espaço então isso aí é outro problema que lembra um pouco de formas diferentes mas lembra um pouco os anos 90 no mercado de tecnologia quando havia o início de uma indústria com a internet entre outros e pouquíssimas pessoas conseguiam entender aquele mercado principalmente no começo daquela década e depois obviamente a gente transformou aquele mercado com inúmeros especialistas daquelas indústrias mais para o final daquela década que deve acontecer nessa década também agora o problema é que essa é uma das indústrias mais antigas que a gente tem que é a indústria de recursos naturais mas por vários motivos dentro da revolução verde entre outros acabou causando com que muitas pessoas não criassem interesse dentro desse mercado então se eu pudesse comprar a tendência de interesse em geologia no futuro se tivesse uma forma de investir nisso eu comprava eu acho que a melhor forma é realmente você se expor em recursos naturais e criar praticamente uma da mesma forma que a gente criou os venture capitals naquele período na parte de tecnologia acho que a gente vai criar da mesma forma nos próximos anos dentro desse mercado de recursos naturais então assim o que você falou ali era praticamente uma das razões maiores que a gente chama de o trio de desequilíbrios macroeconômicos chama trifecta macro imbalances aqui na Kraske que seriam dívida em excesso valoração em excesso e inflação em excesso então é isso e o não perfeito então se preparou uma tempestade perfeita para esse mercado de commodities legal concordo faz sentido agora por que comprar isso e não comprar por exemplo um ativo verdadeiramente escasso que nem bitcoin não tem mais potencial um ativo que é deflacionário em meio a um sistema inflacionário do que ativos que por exemplo que nem recursos naturais que ele sofre obviamente tem oferta de demanda em todos eles mas se expandir o preço demais do barril de petróleo isso toca um monte de gente para dentro do mercado de petróleo assim como em outros recursos naturais enquanto bitcoin tu pode fazer quanto tu quiser de energia e esforço tu não vai aumentar a oferta então o preço corrige para cima se houver demanda eu acho que não diria que talvez não tenha uma tese para o bitcoin em si eu não tenho nenhum problema com com essa com essa ideia eu só diria que aonde que o mercado de bitcoin por exemplo ou bitcoin em si soluciona o problema de uma revolução verde por exemplo aonde que o mercado de bitcoin soluciona a falta de oferta de commodities ou até mesmo uma situação no qual você tenha países desenvolvidos lembre-se mais uma vez nos anos 2000 a China entrou o WTO ou seja ela se tornou um país que começou a exportar commodities exportar produtos e serviços para outras potências mundiais e naquele período eles passaram anos de grandes investimentos e infraestrutura para criar uma base manufaturada aquilo causou um boom de commodities naquele período certo então atualmente a gente está vendo as empresas as grandes economias não uma todas praticamente toda a Europa os Estados Unidos o próprio Canadá o Japão entre outros tentando desenvolver suas partes industrializadas então se a gente continuar vendo isso da mesma forma que a gente viu naqueles anos 2000 a demanda para esses ativos tangíveis como commodities deve continuar então assim não significa que o mercado de Bitcoin não deve participar não existe apenas um ativo que deve se beneficiar de tudo isso mas vários ativos então a gente pode entrar em outro assunto também até eu acho pode acontecer que bancos centrais comecem a comprar Bitcoin em algum momento agora eu acho que isso não deve acontecer nos próximos cinco anos dentro de grandes estabelecimentos como o Banco Central Europeu até mesmo o Banco Central Japonês o próprio Fed entre outros eu acho que é muito maior a probabilidade desses bancos até mesmo a Rússia em comprarem ativos como ouro do que o próprio Bitcoin agora não significa que isso seja um problema para o mercado de Bitcoin em si existe uma demanda que pode ser causada até mesmo por indivíduos nessa compra desses ativos não é a minha tese principal não sei se até porque eu diria que partes do mercado de cripto a gente vai ver uma divergência entre o mercado de Bitcoin e outras partes do mercado do cripto agora eu acho que ativos tangíveis em si terão uma grande relevância que o Bitcoin em si não fornece então assim não significa que é melhor ou pior mas são coisas diferentes sim eu quero passar para o Júlio mas só um último follow em relação a essas questões da desglobalização que tu está dizendo que isso vai incentivar então o aumento do mercado de commodities por parte dos governos querem que as pessoas as empresas sejam menos globalizadas e tenham mais parques produtivos em seus países mas dado o fato de que os estados estão quase todos aí gastando mais do que arrecadam e tem uma pressão de déficit público e necessidade de endividamento que está com outro lado de problema de inflação isso é uma demanda política que eles têm de querer resolver politicamente aumentar a produção nacional de determinado bem mas isso é uma pressão política que custa dinheiro no momento que eles estão ficando sem dinheiro isso não faz com que em algum momento isso eles virem o curso e dizem assim não tem como pagar o incentivo econômico para trazer a fábrica de volta da China para os Estados Unidos Isso pode acontecer de uma certa forma agora eu acho que isso deveria na verdade quando você tem esse tipo de problema que a gente está tendo atualmente e no caso são esses esses problemas geopolíticos esses 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 desacordos principalmente Estados Unidos e China até mesmo a Rússia participando nisso também é difícil acreditar que a influência do dessa dependência entre esses países continue da forma que está atualmente eu acho que vai a redução dessa dessa dependência deve ser uma tendência que deve continuar se fortalecendo então eu entendo eu entendo o que você está querendo dizer até mesmo se você pensar que antes da pandemia alguém falasse para você que a gente teria o gasto de governo que a gente viu por mais que a gente entende que o governo gosta de gastar dinheiro acho que ninguém acreditava que teria sido da forma que foi mas situações extremas acontecem e causam que com que esse tipo de instituições sejam forçadas a tomar esse tipo de atitude e quero dizer também que existem principalmente na parte de produção de commodities o gasto para muitos desses governos na verdade não é um gasto tão em excesso como outros pensam que seja na verdade é relativamente baixo alguns desses projetos que a gente tem de recursos naturais nos Estados Unidos para projetos de cobre entre outros na verdade seria um custo relativamente baixo comparado com por exemplo fornecer capital para a população como a gente viu após a pandemia com todos esses projetos sociais que a gente teve desde então então existem projetos de cobre que podem ser altamente econômicos se você colocar por exemplo dentro de 2 a 10 bilhões de dólares de investimento isso para um governo em si é relativamente pequeno para você diminuir principalmente de forma estratégica geopoliticamente a sua dependência de alguns recursos naturais isso sem dúvida vai voltar a ser também uma relevância dentro de estratégias de governos em si então isso tudo é um jogo de xadrez sem dúvida agora é difícil acreditar que essas empresas vão continuar a própria Apple está começando a fazer isso a própria Microsoft está começando a fazer isso a própria Amazon está começando a fazer isso procurando formas de não só o início disso tudo é essa parte de diversificação e eu acho que um dos países que deve ganhar relevância por causa dessas mudanças de balanços de poder da economia global vai ser o Brasil eu entendo que também a parte política brasileira mais uma vez está mascarando a oportunidade eu entendo isso mas é difícil acreditar que no mundo que commodities que seja tão favorável ao mercado de commodities e também que force países a procurar acordos e parcerias que não sejam aquelas que temos hoje que o Brasil não participe dentro desse mercado sabendo que o Brasil é praticamente uma suíça nesse aspecto vende para a Rússia vende para os Estados Unidos vende para a China vende para outras partes da Europa então é muito interessante como o Brasil na parte geopolítica sabe neutralizar essas situações muito bem então e sabendo que está exposto a quase todas as commodities que eu consigo imaginar aqui na minha cabeça então a América Latina em si vai ser uma uma região que que deve uma relevância maior dentro desse mercado que você está esse mercado mais desglobalizado essa economia mais desglobalizada que a gente deve entrar nos próximos anos Uma pausa para um rápido anúncio você pensa em fazer uma poupança em Bitcoin ao longo dos próximos anos? Então conheça o projeto do Concierge Bitcoin Esse projeto serve para apresentar os ciclos de mercado do ativo explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo auxiliar em como comprar armazenar e transferir de forma individual e segura explicar como funciona a legislação brasileira em relação ao sistema compre conosco e aprenda a usar a Cold Card a melhor hardware wallet do mercado Acesse tapadamanhovisível.com.br barra BTC para um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa e saiba mais voltamos para o episódio Lá no início você deu uma resposta sobre o ouro que pode ser que os bancos centrais busquem patamares como tinham no passado Este movimento já foi iniciado existe um movimento já para isso ou é somente uma hipótese? Para a bola para eu cortar provavelmente tu sabe essa resposta mas eu gostaria de saber qual a tua posição esses são meus amigos não estou brincando eu estou para ser sincero é lógico que eu não sei de nada eu estou usando apenas números econômicos dados econômicos para criar essas narrativas que daí a gente expressa nossas opiniões no mercado agora sim isso vem acontecendo há um tempo já a gente olha a gente segue é bem difícil você seguir ou procurar encontrar esses dados de compras de metais preciosos de muitos dos governos mas dos dados que a gente encontrou isso já vem acontecendo aproximadamente há cinco anos isso acelerou bastante desde a situação que ocorreu até um pouco antes a invasão da Rússia na Ucrânia no qual é muito interessante isso acontecer durante até antes desse problema afinal talvez era uma forma de você talvez saber um indicador que você saber que alguma coisa provavelmente estava por vir mas é um é um ativo neutro um ativo neutro que não possui nenhum laço com não só com bancos e instituições financeiras mas também que não possui nenhum laço com outros países então e tem uma credibilidade historicamente que nem mesmo o Bitcoin tem isso não significa que o Bitcoin não tem uma simetria com relação ao ouro dado o tamanho do mercado atual com relação ao tamanho do mercado do Bitcoin eu quero deixar isso bem claro mas que o mercado do ouro em si ele tem sim esse histórico e credibilidade que no passado tinha e deve provavelmente retornar a ser um ativo não só que protege contra a inflação mas também principalmente principalmente que que aumente essa essa credibilidade de sistemas monetários globais e eu acho que vai se tornar cada vez cada vez mais um ativo estratégico geopoliticamente então a gente já vê isso dentro de países emergentes né maioria dessas compras reportadas tem acontecido dentro de países emergentes mas deve estar acontecendo também com países envolvidos note que o preço do ouro por mais que caia e suba assim como outros mercados ele tem uma ele continua se estabelecendo cada vez mais a patamares que são historicamente altos com relação ao seu preço e a minha tese praticamente no ouro não é que uma pessoa ou um indivíduo vai provavelmente enriquecer né de forma extrema nos próximos anos comprando ouro é simplesmente o fato de que o ouro o preço do ouro em si deve estar em patamares mais altos em 10 anos de agora e se isso acontecer quais são as formas que eu posso expressar essa opinião de forma mais assimétrica no mercado nos próximos anos e o que eu vejo é que existem empresas que possuem terrenos com grande grande probabilidade de que tenham enormes descobertas de mentais preciosos e não estão sendo precificadas de acordo então você alocar capital dentro dessas dessas oportunidades pra mim parece praticamente um no brainer então é isso que eu tenho feito e passando quase todo o meu tempo nos últimos anos os bancos centrais estão aumentando a posição em ouro e se tem alguma notícia de que eles estejam se posicionando em bitcoin ou não não há esse movimento olha de al salvador né talvez os menores estejam já se estabelecendo dessa forma agora dentro dos maiores a gente não viu nada relevante mais uma vez se eu enxergar que ou se tivermos notícias que o banco central europeu o banco central japonês algum banco de alta relevância esteja fazendo isso realmente seria uma uma grande mudança ou diria adicionaria bastante a tese do bitcoin e seria relevante para o mercado do ouro também não de forma positiva agora a gente não viu isso ainda acontecer pode acontecer eu acho difícil a gente também é importante lembrar que tem muitas pessoas que acham que o ouro é algo que não é utilizado na economia global e realmente essa tese está correta ela é verdade a gente usa praticamente 10 a 15% do ouro no mundo participa na economia global sem ser um ativo de reserva agora o que é importante é que a razão pela qual ele não é utilizado não é porque ele não tem utilidades para isso é pelo contrário na verdade ele é utilizado como um sistema parte do sistema monetário por possuir inúmeras utilidades que nenhum outro metal possui então por causa disso que ele foi no passado estabelecido como uma grande relevância dentro do sistema monetário global então isso é um aspecto que eu acho que muitas pessoas esquecem acham que o metal em si é irrelevante não é irrelevante ele é extremamente poderia ser extremamente utilizado em vários como parte de vários componentes eletrônicos se tivessem abundância número 1 e número 2 se fosse barato por ser extremamente útil não tem essa capacidade de ser como oferta para a economia global de uma forma mais uma vez mais útil não querendo usar essa palavra muitas vezes mas beleza tu comentaste sobre as mineradoras e há uns 2 3 anos atrás eu estava procurando mineradoras para comprar de ouro imaginando essa mesma tese mas depois eu fui para dentro do bitcoin e a minha conclusão sobre bitcoin versus ouro para bancos centrais é que me parece que o ouro é a prata lá do século 19 que a China por exemplo adotou a prata o padrão prata enquanto o mundo foi para o padrão ouro e o que aconteceu foi que houve uma desvalução eles perderam muito dinheiro quem adota o padrão monetário mais forte ganha então eu estava com essa mesma tese os bancos centrais eles realmente eles têm muito papel pouco ativo real faz sentido o ouro mas versus ouro é relativamente escasso ele não é verdadeiramente escasso existe ouro no mar existe asteroide de ouro que a gente não tem a competência técnica de conseguir extrair isso na escala elevada o suficiente por isso que eu fico o pé atrás com a tese do ouro embora eu adoro o ouro historicamente mostrou que é muito melhor do que papelzinho do banco central principalmente em oceanos entre outros tem abundância talvez a gente não sabe com certeza mas muito provavelmente existe agora estando nesse mercado de exploração e desenvolvimento de projetos em metais preciosos eu posso afirmar para você a dificuldade em encontrar projetos que sejam economicamente que sejam economicamente viáveis atualmente é extremamente difícil e eu diria que outros dois fatores ou um fator que eu acho que é muito importante a gente teve dois mercados de alta de longo prazo em metais preciosos nos últimos 50 anos um foi nos anos 70 e outro que foi nos anos 2000 e nos anos 70 tiveram suas próprias razões macroeconômicas uma delas foi o período inflacionário entre outros e nos anos 2000 a gente teve essa situação da China que causou uma demanda para commodities e também acabou levando o preço do ouro a subir agora dentro desses dois mercados houve uma na verdade uma uma semelhança em termos de de um fator macroeconômico que ocorreu durante esses dois períodos e foi na verdade uma queda de produção de ouro pouquíssimas pessoas comentam sobre isso que é a parte da oferta para cada commodity ou principalmente ativo tangível você tem que entender a tese de demanda e a tese de oferta a tese de demanda a gente cobriu aqui eu diria que na maioria dos casos agora a parte de oferta que eu acho que é pouco falada na verdade então se a gente analisar a parte de produção de ouro durante a década dos anos 70 ela teve uma queda de próximo de 18% do início ao final daquela década e nos anos 2000 houve também uma queda de próximo de se eu não me engano 13% isso a gente provavelmente está entrando mais uma década de queda de produção de ouro também isso está sendo causado por vários motivos número um as grandes mineradoras de ouro dentro das Barrick Newmont Anglo Anglo Gold Inross essas são as grandes mineradoras atualmente se você analisar todas elas a produção de ouro já está em queda praticamente secular e isso vem ocorrendo por vários motivos um deles tem a ver com a deterioração da qualidade das reservas atuais dessas empresas se você olhar a média de grade desses depósitos ela está numa queda há um tempo já e também o número de descobertas tem sido muito baixo nos últimos anos praticamente zero nos últimos anos a gente não viu também o desenvolvimento por causa da falta de capital e também a falta de mercado de trabalho para suprir esses projetos a gente não viu a gente não viu um projeto realmente de metais preciosos ser desenvolvido há muito tempo então dentro de mercado de metais de base também agora existe um outro motivo que não ocorreu nos anos 70 nos anos 2000 que está sendo ainda mais importante e relevante talvez hoje que tem sido o foco da maioria dessas empresas por causa da demanda de capital institucional entrando dentro entrando nessa parte de metais de base ou seja existem metais de baterias que a gente chama aqui que são metais que fazem parte dessa revolução verde e o ouro em si não é considerado atualmente isso por causa do seu preço e por causa de outros motivos falta de oferta entre outros acaba não fazendo parte disso então está forçando essas empresas grandes mineradoras por exemplo a Barrick quase produz mais cobre hoje do que ouro então essas empresas mudaram o seu foco para não só metais de base mas muitas vezes em busca de projetos que tenham uma mescla de ouro com metais de base que muitos depósitos tem ouro e cobre ao mesmo tempo então isso vai causar ainda mais essa queda brusca de produção de ouro a longo prazo sabendo que projetos que não foram criados nos últimos cinco anos em si vão ter um impacto muito significativo nos próximos cinco a dez anos em produção futura então isso tudo está acontecendo no momento então para mim é uma é uma forte onda positiva para o mercado de metais preciosos e também vale lembrar que o mercado de prata em si está ganhando cada vez mais relevância dentro desse desse a parte de painéis solares e também se tornando cada vez mais um metal que faz parte da revolução verde então e a gente sabe do seu potencial quanto a ser uma está ligado na parte do sistema monetário também então eu acho que a tese continua se fortalecendo e a gente continua extremamente otimista no que a gente vem fazendo aqui muito bem Tavis a gente tem a gente já passou o nosso horário tem mais dez minutinhos aí para fazer as perguntas de patrão pode fazer obrigado a gente tem os nossos patrões que são apoiadores que contribuem de uma maneira maior para o nosso projeto e tem uma pergunta do Gerson aqui Tavi qual é o percentual de recursos que você aconselharia a manter em investimentos financeiros nos Estados Unidos sendo uma pessoa que reside no Brasil o percentual é muito difícil de responder essa pergunta porque vai depender do padrão de risco de cada pessoa agora eu quero dizer que a CRESC eu vou responder pela CRESC atualmente tem próximo de 5 a 7% do portfólio em ativos brasileiros algo que a gente não tinha nenhuma alocação três anos atrás por exemplo então a gente busca aumentar essa exposição na verdade eu acho que o Brasil diferente de muitas pessoas a gente está extremamente otimista com o mercado brasileiro é óbvio que eu não tenho certeza que isso vai acontecer ou não mas os múltiplos que a gente encontra em empresas atualmente no Brasil são extremamente atraentes então a gente vem buscando principalmente na parte de bancos estão extremamente baratos hoje mas dentro de recursos naturais empresas de recursos naturais até mesmo mineração seriam outras partes que a gente continua investindo no Brasil então parece tenho a impressão que a pergunta tem um pouco de uma talvez uma ideia que eu tenho uma ou que talvez sejam anos difíceis para a economia brasileira e eu acho que vai ser praticamente o contrário desde a crise financeira global a gente viu o mercado financeiro americano de acionários subir próximo de sete vezes o seu valor e o do Brasil ficou praticamente estagnado então se você olhar nos anos 2000 o mercado brasileiro subiu próximo de 18 vezes enquanto o mercado americano ficou estagnado então acho que existe muito mais a probabilidade é muito maior que a gente tenha um cenário parecido com os anos 2000 do que os anos 2010 então a gente continua procurando relevância agora para o mercado financeiro dos Estados Unidos olha o risco é alto né mega caps eu acho que é um como disse antes acho que é um mercado que muitos brasileiros procuram disposição que eu diria que requer talvez um pouco mais análise e pelo menos ajustar sua posição com relação ao risco possível dessas posições e diria que não vai ser um mercado tão simples como foi nos últimos décadas então eu acho que na parte de commodities recursos naturais o mercado financeiro dos Estados Unidos continua sendo atraente agora eu buscaria mercados como por exemplo no Canadá na Austrália talvez possam ganhar uma relevância maior dada também a sua exposição grande a commodities nos próximos anos legal boa nós temos a pergunta do Douglas Souza Tavi mesmo com uma nova ajuda do Fed o dólar index estacionou acima de 100 sinal de um flight equality em andamento o que seria necessário para que ele cedesse e cedendo o que impactaria para países que tem grande parte dos seus principais ativos em commodities Austrália Canadá e Brasil olha seria muito positivo mas eu não acho que precisa olha o dólar realmente ajuda a desvalorização do dólar ajudaria esses países sem dúvida mas é um fator dentro de outros que talvez também tenha uma relevância grande o dólar em si com relação a outros países envolvidos tem uma chance de fortalecer também eu não sou tão pessimista com relação a essa 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 parte do dólar versus países desenvolvidos eu acho que a grande tese sim uma forma bem simples nos próximos anos se desse para responder essa pergunta dessa forma seria a busca de eu não estou fazendo isso no portfólio atualmente mas por outros motivos mas existe sim a possibilidade de países primeiro que a gente vai quebrar essa ideia de países emergentes países emergentes a China é muito diferente do Brasil e a Rússia é muito diferente do Brasil o Brasil é o único país que não tem problemas geopolíticos mas também é um exportador de commodities a China é um importador a Índia é um importador de commodities a Rússia é um exportador mas tem vários problemas geopolíticos o Brasil é o único que não se encaixa dentro dessas situações mais problemáticas do bloco de países emergentes então eu acho que por isso que vai se desconectar dessas situações agora a pergunta foi relacionada ao Canadá e Austrália e eu diria que se encaixa sim junto com o Brasil dentro dessa categoria e eu acho que existe sim a oportunidade de investir em câmbios de países que são exportadores de commodities com relação a países que são grandes importadores de commodities que terão provavelmente problemas no futuro por causa dessas situações que eu estava explicando de custo de capital de desglobalização entre outros então por exemplo moeda chinesa com relação ao próprio real então se você olhar o real você tem até mesmo alguns ganhos na parte de taxa de juros com relação a taxa de juros da China que me parecem atraentes existem formas diferentes de você estabelecer essa ideia você pode também fazer isso no mercado de commodities no mercado de acionário ou seja você fazer o que a gente chama de spread trade que seria a compra de um mercado e a venda de outro então eu estou estabelecendo assim quando a gente analisa o mercado como um todo e tenta criar essas teses macroeconômicas após a criação dessas teses o próximo passo é você tentar expressar essas ideias no mercado é óbvio que a gente pensou nisso e é óbvio que eu continuo pensando em formas diferentes de expressar isso no mercado eu encontrei uma forma dentro do mercado de mineração e de petroleiras que eu achei que foi a melhor forma de expressar essas opiniões agora acho que tem outras formas de você expressar a sua opinião no mercado como acabei fornecendo aqui agora mas são inúmeras as formas de você se posicionar de forma favorável a recursos naturais e também ao mesmo tempo tentar redear o risco de países desenvolvidos sofrerem no futuro ou no câmbio ou na renda fixa ou na parte de mercado acionário também muito bem pergunta final aqui do Fiusa você viu a alta do bitcoin ontem dia 13 então aqui atribui isso especulação medo de manter dinheiro nos bancos medo do fed ou o bitcoin está mostrando a que vem essa pergunta é difícil eu não sou um expert do mercado de bitcoin mas eu não sou expert de nada vou ser sincero mas eu diria que foi o resgate do que aconteceu o fed praticamente o governo abriram mão da sua tese da sua política apertada de condições monetárias para ajudar o mercado com liquidez eles praticamente anunciaram para o mundo que se nós tiver se houverem mais problemas mais problemas financeiros como a gente teve recentemente que teremos liquidez suficiente para solucionar esses problemas e liquidez suficiente significa também a desvalorização cambial e desvalorização do dólar com relação a ativos ou tangíveis ou ativos como o bitcoin e tem uma oferta restrita então eu acho que obviamente isso teve um impacto nesse tipo de mercado mas eu não tenho uma opinião que isso seja o início de um bom marketing para bitcoin eu não sei se eu tenho essa se eu compartilho essa opinião mas eu posso estar errado também não estou apostando contra essa ideia então é algo que está na minha cabeça como eu diria que muitas pessoas estão focadas aí mas eu acho que o suporte para o mercado de recursos naturais continua assim como talvez de bitcoin mas eu entendo talvez melhor a tese de oferta e demanda desses projetos e ideias de investimento muito melhor do mercado de cripto ou mercado de bitcoin sim então eu acho que muitas dessas desses ativos de especulação estão apreciando por causa dessas notícias talvez terão problemas no futuro próximo porque o custo de capital alto vai continuar causando com que partes do mercado de tecnologia principalmente voltem a ter problemas se isso vai ter um impacto com bitcoin talvez por isso não sei se sou a pessoa certa para responder essa pergunta deixa eu te corrigir eu acho que tu é um especialista em macroeconomia porque eu aprendo demais falando contigo e recomendo a todos que sigam o Tavi nas redes sociais ele coloca gráficos e Tavi hoje para preparar eu ouvi de novo a nossa entrevista primeira contigo tu acertou muitas das coisas que tu previu ali então recomendo vai estar nas show notes também as notas do episódio e Tavi então episódio 187 187 então Tavi para encerrar eu gostaria que tu desse por favor considerações finais e dissesse para o pessoal quem quiser investir na Crescat onde é que eles podem investir para onde é que eles localizam e é isso e uma dica de livro também se tu tiver bom muito obrigado pela oportunidade de compartilhar as minhas ideias agradeço mais uma vez pelo convite eu diria que para quem estiver interessado na Crescat entre no nosso site crescat.net ou que entre em contato comigo pela pela mídia social ou twitter ou instagram acho que instagram é arroba tabcosta e no twitter é tabcosta apenas bom eu acho que é um livro relevante para a situação atual e está muito na minha talvez pelo pelo fato de que eu esteja tão otimista nesse mercado de commodities eu leio bastante sobre a história desse mercado e um livro que está na minha mente é um que se chama em inglês infelizmente mas se chama men and minds of new money então posso mandar depois para vocês é um livro que fala sobre como começou uma das maiores mineradoras do mundo que se chama new money de ouro e ela praticamente se iniciou como um fundo assim como a Crescat atualmente e foi nos anos nos anos 10 nos anos 20 e com a ideia de acumular ativos de alta qualidade em exploração encontraram descobertas impressionantes também pelo fato de ter um mercado que não estava dando eu diria a relevância suficiente para o nível dessas descobertas e a probabilidade que estava sendo precificada nesses ativos naquela época acabou dando fornecendo uma oportunidade para aquele fundo em criar um número alto de diversificação entre vários projetos de exploração que depois se tornaram um dos maiores projetos vários projetos de desenvolvimento de metais preciosos nas próximas décadas e praticamente foi uma das maiores empresas que a gente viu dentro desse mercado na criação de uma tese que naquela época acabou se desenvolvendo também e eu vejo isso como uma oportunidade não só para nós como um fundo mas como um indivíduo que venho buscando de formas diferentes de ser criativo dentro do mercado que falta tanto não só análise mas também número de pessoas seguindo esse mercado que está criando inúmeras ineficiências e para mim são oportunidades incríveis então eu quero entender cada vez mais como foram criados essas grandes empresas e eu acho que a gente vai ver grandes empresas sendo criadas nos próximos dez anos dentro desse mercado de recursos naturais e é óbvio que eu quero ser uma delas não sei se esse vai ser o passo na verdade torne mas recentemente a gente comprou uma uma das maiores mineradoras de prata na na Bolívia e é a sétima maior produção de prata do mundo e então é algo que pode ter certeza que se você quer aprender um pouco mais sobre essa criação de uma empresa de mineração e como uma tese funcionou de forma com sucesso esse livro acho que estabelece um layout um plano um planejamento muito interessante e é algo que talvez seja quase um guia para a Kraske nos próximos anos legal muito legal muito bem muito legal cara sucesso na tua empreitada que colham bons frutos e até uma próxima valeu mesmo muito obrigado muito obrigado